novo da Terra, de regeneração, não vai ter mais pobre desse jeito daqui a 100 anos. Porque eu não posso ser feliz no planeta Terra, onde eu estou gorda que nem um porco, e tenho que fazer regime, tomar o raio da Uzenpik, e depois vai para outra para emagrecer. E na Etiópia, tem um menininho passando fome, eles não levantam do chão. De tão fracos, eles comem rato. Raiz de planta, rastejando. Você acha que isso é mundo para você estar? Não. E eu faço parte. Eu também tenho responsabilidade. É a minha civilização. Então, faça caridade. Todo mês, adote uma criança. Não é pôr para dentro de casa uma criança. Mas tem esses orfanatos que você pode vestir uma criança no Natal. Você pode adotar. Gente, pelo amor de Deus, o que você tem de sobra na tua casa, pode ajudar. Bom, o Fábio sabe. Eu dou tudo o que eu ganho. Eu ganhei. A Ricksona mandou um monte de... Eu dou para outro, dou para outro, dou para outro. O outro me manda, eu dou para outro, dou para outro, dou para outro. E vem mais. E não tem fim. Se as pessoas entendessem que fora da caridade não há salvação, que não é para dar resto, tá, queridinha? Dar resto para o seu pai. Então, assim, resto não. Resto não. Dá aquilo que você vestiria. Esse que é o problema. Quantas roupas você tem no armário que você não vai usar esse ano? Fala para mim. eu dou para o seu pai. E aí,